Opa, tudo bom? Hoje eu trago um quadro novo aqui para o canal chamado Grandes Diretores. Nele eu vou escolher um diretor de videoclipes, vou contar um pouquinho sobre a vida dele e vou separar 4 principais clipes da carreira. Como é um quadro novo, eu ainda estou meio estudando como é que ele vai funcionar, fazendo uns moldes e tudo mais. Então assim, depois que você assistir, você comenta aqui embaixo o que você achou, sugestões de diretores, sugestões de melhorias para o formato e tudo mais. Eu escolhi para inaugurar esse quadro a italiana Floria Cidismondi. A Floria é fotógrafa e diretora e ela ficou famosa principalmente por causa dos clipes que ela dirigiu. Mas antes disso, e atualmente, ela trabalha muito dirigindo comerciais. Já trabalhou com Adidas, Mac e muito mais. Além disso, ela dirigiu o filme The Runaways, com a Kristen Stewart e a Dakota Fanning. Escolher só 4 clipes da carreira dela é uma tarefa até um pouco injusta e difícil, né? Ela dirigiu mais de 40 clipes. Lembrando que eu vou falar resumidamente dos clipes, eu não vou poder me ater em detalhes de simbologia e tudo mais, senão o vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Vou deixar o link de todos os clipes inteiros aqui na descrição. O primeiro dessa lista que eu escolhi é Mirrors, do Justin Timberlake. O vídeo de Mirrors foi dedicado pelo próprio artista ao seu casal de avós, que ficou casado durante 60 anos. O clipe tem basicamente duas partes. Na primeira, o espectador conhece vários momentos da vida de um casal, agora idoso, em diferentes décadas. Quando se conheceram, os dramas de uma gravidez antes do casamento e, principalmente, as alegrias. Tudo isso em paralelo com as cenas em que a senhora arruma as coisas do seu já falecido marido. Já na parte final, o cantor aparece uma coreografia dentro dos espelhos, junto de algumas dançarinas. O vídeo tem algumas simbologias muito fortes, como a cena em que a idosa joga o anel e o Justin pega, a parte em que eles se cruzam dentro dos espelhos, ela e o ex-marido, o falecido marido, as próprias cenas que o casal contracena e o marido quando olha para a esposa vestida de novo em uma vitrine. É um dos meus vídeos preferidos dela, justamente porque ele é cheio de referências, de sinais e de um grande significado por trás, não só da história. O segundo é The Stars Are Out, sinais do David Bowie. A Flora dirigiu dois clipes do Bowie nessa era The Next Day, eu escolhi The Stars justamente por ser o mais fácil de resumir e não ser um vídeo que eu vá ficar meio de cara de não ter que trabalhar a simbologia dele e tudo mais. Nesse vídeo, Bowie e a atriz Tilda Sweeton interpretam um casal normal, constantemente atormentado por outro casal famoso. Em paralelo a isso, vemos uma versão jovem do cantor interpretando a música. O vídeo é um dos poucos da diretora que não apresenta nada obscuro ou meio bizarro, mas ainda assim, possui fortes críticas e referência ao culto à fama, falta de privacidade, obsessão e tudo mais. O outro clipe que a Flora fez para o David Bowie na era The Next Day é justamente o de The Next Day. Só que esse vídeo é bem mais complexo, ele fala sobre padres, religião e foi até meio polêmico na época que saiu. Além disso, ela já havia dirigido Little Wonder do Bowie há muitos anos atrás. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando dos principais clipes do Bowie, eu vou deixar aqui no card aqui em cima. No terceiro, Cristina Aguilera com Fighter. A letra de Fighter é até de fácil interpretação, ela fala sobre superação e transformação ao longo da vida e ao longo das emoções. A maneira como a Flora adaptou isso no clipe, ela pode até parecer um pouco simples, mas não é. Ela fez de uma forma obscura, mas ao mesmo tempo cheia de muito significado, cheia de muita interpretação. No clipe, Cristina aparece primeiro em uma espécie de célula rodeada de umas bailarinas que tem um comportamento bem primitivo. No momento em que ela se liberta, passa a ser perseguida por esses indivíduos, essas bailarinas, e até atingida por eles com uma espécie de dardo e tudo mais. Já nos momentos finais do clipe, mostram ela se livrando deste manto negro com umas borboletas ao redor, o que simboliza muito isso de transformação e conceito de escuro pra claro e tudo mais. A própria Flora afirmou em uma entrevista que esse clipe fala realmente da transformação e da metamorfose, e ele é inspirado em elementos da natureza. Não só isso de a lagarta que vira borboleta, mas também as traças, né, que seriam essas bailarinas que a perseguem. Quarto é Blue Orchid, do The White Stripes. Esse vídeo de Blue Orchid, ele é muito parecido, assim, visualmente falando com Fighter, né, ele tem essa atmosfera meio escura, meio branca, preta, vermelha, esses elementos mais, as cores mais parecidas, e ele tem um ritmo de edição e de corte muito parecido, aquela coisa meio frenética, meio diferentona, assim. Pra mim, ele é um dos vídeos mais confusos e difíceis da Flora, justamente por isso. Porque o cenário é uma espécie de casa em que a Maggie White aparece quebrando os pratos, e o Jack fazendo uns movimentos meio repetitivos, meio encenados. Essa música, ela é do disco Get Behind Me, Satan, então algumas interpretações trazem o Jack sendo o próprio demônio, e essa atmosfera que ele se encontra é uma espécie de penumbra das tentações, tanto que aparecem cobras e outros elementos, como maçã e tudo mais. Eu escolhi esse vídeo justamente porque ele é um dos mais difíceis, e um que deixa umas interpretações mais fáceis de ser exploradas, assim, dá pra interpretar muita coisa aí, e eu achei que esse vídeo seria interessante de trazer pra cá justamente por isso. Jack White gostou muito dessa parceria e contratou a Flora com as suas outras bandas. Ela dirigiu Die By The Drop, do Death Weather, e Broken Boy Soldier, do Reconters. Eu ia falar só de quatro, mas eu decidi colocar mais um na lista, então vamos com o bônus. E eu vou falar de ET, da Katy Perry. ET. Esse clipe é bem diferente dos outros anteriores, ele não tem uma atmosfera tão obscura, tão artística, crua, assim. Ele é bem futurista e cheio de tecnologia, de cores, de maquiagem e tudo mais. No vídeo, Katy interpreta uma espécie de alien que se transforma em outros seres, ora com asas, ora com outras cores, formas, e ela acaba caindo em um planeta devastado, que pode ser que seja a Terra, e lá ela acaba libertando um humano e acaba se envolvendo e se apaixonando com ele. Apesar de o roteiro ser um tanto quanto clichê, assim, de coisa de, ah, alien se apaixona por humano na Terra e tudo mais, o clipe, ele tem cenas paralelas de acasalamento animal e caça animal. Então, assim, ao mesmo tempo que... e ao mesmo tempo que contrasta com cenas de extinção, de outras coisas desse tipo. Na verdade, ele não fala sobre o romance espacial, e sim sobre perpetuação da espécie, transformação da espécie. Então, pessoal, esses foram, pra mim, os principais clipes da Flória de Cidismonde. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, não só sobre os clipes, mas também sobre esse quadro novo, sugestões de outros diretores e tudo mais, tá? E também, se você tiver gostado desse vídeo, clique no gostei e se inscreve aqui no canal, tá? Tchau!